se você gostou do início do vídeo eu tenho certeza que você gosta de hobby galera vamos falar dessa maquininha aqui chegou para mim todos os detalhes, algumas peças de metais, acente farol e muito mais galera então é isso aí se você gosta desse tipo de conteúdo continua no vídeo aí que você vai curtir e muito Fala galera beleza tudo bem Edson EDSS se você é novo por aqui esse canal galera fala tudo sobre hobby, falando sobre aeromodelo, drone, carrinho, tudo que é rádio controlado então se você curte esse tipo de conteúdo você está no canal certo já vai escrevendo aí dando like clica no sininho aí para não perder nenhum vídeo então é isso vamos ao vídeo falar sobre essa maquininha aqui maravilhosa vocês não vão se arrepender pessoal como eu falei vou mostrar para vocês a nossa escavadeira aqui com detalhes certo esse vídeo pessoal é interessante para quem curte né esse tipo de brinquedinho aqui, esse tipo de hobby né e também para quem tem interesse de comprar aí né então foi um vídeo esclarecedor aí para todos os tipos né a caixinha dela vem assim né o desenho dela aqui nossa lindo 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 né esse brinquedinho ele é escala 1,24 eu acho bem legal esse tamanho de escala pessoal porque se você é colecionador aí não é um tamanho grande então dá para você guardar tranquilamente aí né 9 canal certo né é o que marca na caixa aqui né então vamos fazer o seguinte vamos abrir a caixa aqui e vou mostrar para vocês certinho né eu já abri a caixa já fiz uns testes para estar conseguindo fazer esse vídeo aqui né para estar tendo uma noção o que que ele faz o que ele não faz mas a ideia desse vídeo é para esclarecer né tudo todos os detalhes como ele é o que que é de metal o que que não é então vamos lá é que nisso vamos estar abrindo a caixa aqui né então pessoal a caixa ela vem assim né é controle vem aqui né na parte quase na parte de fora você puxa aqui ó né tem o manual certo é um detalhe o seguinte o manual o manual dele é em japonês galera né mas assim é todos os celulares hoje tem tradutor para todas as línguas então você pode tirar a foto aqui traduzir o português tranquilamente apesar que não tem muito segredo né vou estar mostrando para vocês aqui não tem segredo algum o manuseio então tem as fotos explicando como funciona o controle tudo mas não tem muito segredo não então vamos lá vamos tá tirando ele da caixa aqui certo vou tá deixando a caixa dele de ladinho aqui de início certo não tá deixando junto com os outros modelos aqui e aqui pessoal né ele tem ele vem com um carregador da bateria dele e uma chavinha chavinha philips né a chavinha philips porque vocês vão entender já já vamos tirar né aqui eu vou já tá com as filhas pessoal mas eu vou tá tirando aqui vou mostrar para vocês com qual que é a pilha certo ó certinho para você né se você tiver interesse em comprar a gente ainda tem duas unidades dele galera né por enquanto né se você tiver assistindo esse vídeo não tiver mais a tendência conforme for não chegar mais também então ó como aí como eu deixei ligado aqui só para mostrar para vocês ele vai essas duas filhas aqui ó deixa eu ver é acho que é a água se eu não me engano como aí nem marca que pilha que é mas essa aqui não é aquela muito fininha e não é a grossona eu acho que é a não tá coloca de volta aqui então duas pilhas né caixa aqui aí o parafusinho você fala por que que tem o parafuso que tem a trava porque quando tem o parafusinho agora é geralmente se você der para o seu filho e não vai conseguir abrir aqui e utilizar essa pilha que ela é bem tóxica né então ele não vai conseguir tá utilizando isso aqui então é isso aí beleza vou mostrar o controle já tá aqui o carregador é da bateria do modelo né então eu vou tá tirando ali para mostrar mostrar para vocês aqui então nosso modelo eu vou tá tirando ele daqui né colocando a proteção lá e vou tá soltando aqui também ela para mostrar para vocês a bateria como ela é então a philip serve tanto controle quanto para cá né beleza tirei para desencaixar que você vai ter que vir por trás aqui ó ele tem uma travinha certo ou por aqui pela frente tá vendo tirei mesmo essa pilha ela é uma uma só né é uma pilha de linho ó 14 não 500 miliampére 14 mil que não 14.500 500 miliampé 3.7 então é 3.7 volts 500 miliampére né ela é como se fosse uma célula só né no caso como é pilha né não é célula que falam não sei o nome que fala né mas beleza não tá fechando aqui novamente fechar você coloca aqui como é que esmalte com o fiozinho é esperto com isso pessoal para não esmagar o fiozinho certo então aqui ó vamos tá assim novamente aqui ó só tem que tomar cuidado aqui ao contrário ó coloquei beleza travei aqui certo aí você vem com o parafusinho novamente prende como eu falei eu lanço na segurança para criança tomar um cuidado danado né então beleza feito isso pessoal vou mostrar para vocês o que são partes de metais que vem aqui ó essa parte é de metal certo ó aqui é plástico 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 isso aqui é metal ó ele tem um bonequinho aqui dentro só não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês mas lá dentro até também não percebe que tem um bonequinho aqui dentro boneco uniformizado não sei se vai dar para vocês olha lá tem um bonequinho uniformizado lá dentro então ele é muito rico em detalhes galera ó tem todos os detalhezinhos mesmo olha aqui ó meu foi muito bem estudado os detalhes tem um farolzinho aqui pessoal que acende é que eu vou acender mostrar para vocês tem as chaminézinha isso aqui ó tem um vidrinho certo então é ser muito detalhado muito detalhado aqui já não é metal achei que era aqui é metal aqui é metal então tanto eu acredito é eu acredito que isso aqui seja arado no seu nome quem sabe comenta aí não faz um comentário então metal metal aqui não é metal aqui também não é metal o resto é plástico né aí tem a esteira certo a esteira que ela pega tanto em cima quanto embaixo aqui né muito detalhadinho muito legal dá para perceber que tipo assim ele esteve a preocupação de fazer todos os detalhes mesmo galera que legal olha só tem os amorticedorzinhos aqui né tem aqui também ó tem amorticedor aqui né beleza achei muito interessante bonequinho lá dentro nossa achei assim show de bola show de bola é aquele que está dando para vocês verem todos os detalhezinhos aí ó estou fazendo questão de mostrar bem devagarzinho para vocês terem uma noção os detalhes que tem esse bichinho cara é muito top galera muito top muito top mesmo tá esse aqui não é funcional pessoal tá o da frente é né que eu vou tá ligando aqui mostrando para vocês certinho tá então é isso aí acho que deu para ver os detalhes né agora vamos tá funcionando ela né então para ligar pessoal a gente só de colocar aqui o controle já fica ligado certo aí você vem aqui nesse botãozinho embaixo aqui ó no caso já estava ligado eu desliguei e liguei de novo você vira para cá beleza virou para cá ele vai dar essas piscadas aqui né beleza piscou tá dizendo o que ó mexe no controle para começar a funcionar beleza mexe fez o barulho de ligar o motor ó escutem de perto o barulho que interessante se eu quiser tirar esse barulho aperta esse botãozinho aqui ó ó ó tá vendo ó liguei desliguei liguei desliguei beleza né então esse botão do canto né tem um sinal de musiquinha você ligou esse aqui tem uma sinal de luzinha que é para acender os faróis aqui olha que interessante galera olha aqui você consegue ligar olha isso tá desligando aqui ó ligar e desligar o farol né esse aqui pessoal é o modo automático ó ele vai fazer todos os comandos automático ó ó não tô mexendo no controle ele faz tudo automático né esse botãozinho de baixo aqui ó se você quiser parar você aperta novamente ele para beleza agora a gente vai controlar e no modo manual pra controlar no modo manual aqui ó pra frente ó aqui pra trás vocês aqui ele gira no próprio eixo ó ó muito legal é muito interessante interessante mas aqui ele sobe a a a a pane quer ver deixa eu virar de frente pra vocês aqui fica legal dá uma resinha aqui aí aqui ó abaixa sobe você muito da hora é muito da hora é muito da hora é muito parecido com real nossa é muito interessante legal legal e esse modo automático aqui ó eu curti muito 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 olha isso eu vou deixar o controle aqui ó olha que top olha isso nossa muito legal muito rico em detalhes mesmo curti demais 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 nossa a gente que vem ficando eu quero pegar tudo pra gente vai dar né tem que correr atrás aí mas assim a ideia do vídeo é mostrar né tudo certinho pra você se você tiver interesse você realmente decidir através desse vídeo aí vamos parar aqui o modo automático então pessoal acredito que assim deu pra mostrar tudo pra vocês aí né os detalhezinhos desse brinquedinho aqui né se você gosta desse tipo de brinquedo pode estar entrando contato com a gente aí né ainda tem duas unidades como eu falei não sei a hora que você vai assistir esse vídeo mas ele contato com a gente que a gente sempre tem novidade sempre tem esses brinquedinhos diferentes brinquedinho que realmente vale a pena você comprar né que vai ser um valor bem investido esse é um tipo de brinquedo que mesmo se você tiver lá na estante sem mexer vai chamar muita atenção né geralmente a gente compra esse tipo de brinquedinho pra brincar e e o pessoal que vem gostar então é isso se você curtiu aí né entre contato se você também curtiu nosso vídeo não se esqueça de dar o seu like né clica no sininho manda esse vídeo para um amigo aí vai ter outros vídeos aí vai ter o vídeo da escavadeira também mostrando todos os detalhes aí então como eu falei se inscreva no canal dê o like clica no sininho manda esse vídeo para um amigo aí pra você não perder os próximos vídeos dos nossos modelos aí lembrando também que o nosso canal tem vários vídeos interessantes galera e também temos um outro canal que eu vou estar deixando na descrição do vídeo que chama EDS Carros falando tudo sobre carros né conserta você vai conseguir consertar o seu próprio carro então é isso até o próximo vídeo tchau